Olá pessoal, 21 de abril de 2017, rua Capitão Pacheco Chaves, iluminação refeita aqui. Tiramos os cabos de aço com lâmpadas de mercúrio no centro e colocamos as luminárias nos postes. Aí ó, readequação da iluminação feita. Vou mostrar do outro lado. Tá aqui também ó, readequação da iluminação feita. Mas eu vou pedir mais iluminação pra cá. Precisamos de mais. E é como eu digo, aqui na Vila Prudente o trabalho não para, acelera.